Você acabou de comprar Project Zomboid, está iniciando na saga e de repente percebe que você só sabe morrer. E morreu. Não é isso? Pois é, meu nome é Gui Silva, seja muito bem-vindos a esse canal e hoje eu vou dar 5 dicas de como sobreviver bem e por muito tempo no Project Zomboid pra você que está começando o game, tá certo? Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever nesse canal que você vai ficar por dentro de todas as novidades de Project Zomboid, dicas, gameplays e muito mais, tá certo? Vamos lá! Dica número 1. Escolha bem o que levar. No Project Zomboid, todo jogador iniciante deve saber o que carregar, já que sair pegando tudo que encontra pelo caminho não é o certo a se fazer, pois o seu personagem irá ficar com excesso de peso podendo se machucar e ficar lento devido a sobrecarga. Dê preferência para alimentos orgânicos, já que com o passar do tempo eles ficarão podres. Procure também armas brancas para se defender, ela será essencial para sua sobrevivência. Outra coisa, procure por mochilas, assim você terá maior espaço em seu inventário. Dica número 2. Assista TV. Todos os dias você deve assistir o programa de TV que passa ao meio-dia e às 6 da noite no canal Living Live. Assim você irá upar pontos de experiência no game, deixando o seu personagem mais preparado para o apocalipse e para a morte iminente que virá, tá certo? Não! Dica número 3. Treine o combate. Uma das coisas mais difíceis no Project Zomboid é o combate contra os jumbis, já que eles são bem complicados de se matar. Você deve procurar uma arma, por exemplo, um taco de beisebol, cano de metal, martelo ou algo parecido. Dê preferência a armas brancas, tá? Chegue perto dos jumbis, mire com o botão direito até aparecer o indicador em cima do jumbi e você começa a golpeá-lo. Se preciso, aperte a barra de espaço para empurrar, tá? E assim você vai conseguir derrubar o zumbi no chão e pisar em sua cabeça ou dar um golpe, né? Para poder finalizá-lo. E isso ficará mais fácil de lidar com o tempo. Você vai treinando esses combates até que você já tenha uma experiência boa para poder avançar. O combate é muito importante nesse jogo, tá certo? Então treine bastante o combate corpo a corpo contra os jumbis. E detalhe, evite armas de fogo, pois elas vão atrair mais zumbis para a sua localização. Dica número 4. Construa uma base simples. Você deve logo nos primeiros dias de Project Zomboid procurar uma casa para morar, pelo menos no início, já que os zumbis irão te caçar dia e noite. Por volta do sétimo dia, virá um helicóptero que ficará sobrevoando na sua localização, atraindo assim todos os zumbis para onde você está. A forma mais fácil de construir uma base simples é procurar um martelo e um serrote, desmontar móveis de madeira como mesas, cadeiras, sofás e juntar tábuas e pregos. E barricar todas as portas e janelas do primeiro andar da sua casa. Você pode fazer isso por dentro e por fora, fazendo com que a sua base fique quase que impenetrável. Ah, e um detalhe, quando for criar seu personagem, dê preferência a criar ele com a profissão de carpinteiro. Isso já te ajudará muito na construção. Outro detalhe importante, assim que tiver tudo barricado na parte de baixo, você vai para o segundo andar de sua casa e construa uma corda, tá? Com uma camisa ou algo do tipo, para que você possa usar como válvula de escape, para você sair e entrar na sua base, já que as portas e janelas estarão barricadas e impossíveis de ser penetradas. Dica número 5 e a mais importante. Encontre um carro. O mapa de Project Zomboid é imenso, sendo assim, é praticamente impossível andar a pé sem um veículo no game. Você deve procurar um carro para se locomover na cidade. Encontre carros que estejam em boas condições. Vá na frente do veículo e verifique como estão as suas condições. Geralmente, as chaves dos veículos ficam no porta-luva dos carros. Verifique se o carro tem gasolina. Se não tiver gasolina, consiga um galão e procure um poço de combustível. Encha o galão e abasteça o carro, lembrando que você deve sempre ter gasolina reserva, toda vez que for para longe, porque se ela acabar no meio do caminho, já era amigo. Eu me chamo Gui Silva, essa foi as 5 dicas para iniciantes no Project Zomboid. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aproveite e ative o sininho de notificações. Eu estou gravando uma série de Project Zomboid e eu espero que vocês curtam muito, tá certo? Muito obrigado por terem assistido. Valeu, um abraço. É nóis!